Os contratos se encerraram, alguns jogadores estão deixando o clube. Foi feito o aditivo até agora, esse final do mês. E a gente está aproveitando, a gente vai pagar os dias trabalhados, ele vai sair tranquilo, feliz daqui, porque trabalhou durante esse tempo e recebeu totalmente em dia. Mas o elenco, na verdade, está enxado, são 36 atletas. E como a gente tem essa série de... é um jogo por semana, então a gente tem que reduzir o elenco. A gente não pode se dar o luxo de ter seis volantes. A gente não pode se dar o luxo de ter três, quatro jogadores na mesma posição. Quando existem três competições, como no início do semestre, como nós tínhamos paraibano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, aí sim, a gente teria que ter um elenco com um número acima de 30 jogadores. Isso nós fizemos. Então foi exatamente isso, não foi mais. Também se trata de bons jogadores e eu tenho certeza que são jogadores que logo, logo vão arrumar clubes.